Flamengo e Grêmio, é a volta do Renato Gaúcho contra o Flamengo, que já teve tantas histórias, já teve Renato Gaúcho falando coisas, já teve Renato Gaúcho tomando taca, já teve Renato Gaúcho ganhando, já teve Renato Gaúcho no Flamengo ganhando Grêmio, então assim, é um confronto muito legal, e o jogo dos invictos, que a gente pode falar assim, porque Flamengo já está aí há oito jogos invictos, somando todas as competições, nove agora, acho, considerando a vitória de ontem contra o Racing, e o Grêmio está a seis jogos invictos, além de 24 vitórias seguidas, então na tela aí a gente tem o histórico do confronto de Flamengo e Grêmio, temos aí 102 jogos, um confronto também extremamente equilibrado, 33 vitórias do Flamengo, 35 vitórias do Grêmio e 34 empates, temos aí 121 gols marcados pelo Flamengo, 127 gols marcados pelo Grêmio, confronto aí que data desde 1967, confronto bem legal, interessante a gente falar que o Flamengo fez gol em todos os jogos jogando em casa no Brasileirão, inclusive tem a média de 1,8 gol por jogo jogando em casa, certo? E que o Grêmio tomou gol em todos os jogos fora de casa do Brasileirão, tem a média de tomar 1,75 gols em média, então vamos ver como é que o Grêmio vai fazer aí para tentar melhorar essa defesa, temos aí que nos últimos 10 jogos também foram 6 vitórias do Flamengo, 3 empates e 1 vitória do Grêmio, então apesar de ser um confronto historicamente equilibrado, os últimos 10 jogos mostram aí um lado um pouco diferente, também o Flamengo numa fase excelente aí nesses últimos anos, temos alguns confrontos grandes aí, né, desses últimos 10 jogos, Belatini, que foram goleadas. Tem o jogo do 5-1, 5-1, né, a gente sempre lembra, 5-1, né, do Jorge Jesus lá, aquela goleada 5-0 no Maracanã pela Libertadores contra o Grêmio do Renato, né, o Renato até falou, ah, o time de 200 milhões também, aí é fácil, depois ele pegou o time de 200 milhões e não conseguiu fazer, teve o 4-0 na Copa do Brasil também contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, então o Flamengo tem dominado, tendo esse controle maior aí dos duelos recentemente, mas esse time do Grêmio não dá para bobear não, é um time que está se encaixando, está entrando no jeito, semana passada a gente elogiou o Renato Gaúcho, inclusive, né, fazendo um trabalho que merecia ali o seu brilho. O time do Sampaoli viu o jogo ontem contra o Racing, fez um bom jogo, né, não é aquele futebol de encher os olhos, a imprensa argentina estava destruindo o Sampaoli, falando que é pobre, que não tem nada, mas é o jeito que tem mais de uma forma de ganhar, não precisa ganhar doendo show sempre, eu acho que, por mais que não tenha encontrado ainda um futebol que o Sampaoli talvez goste, né, prefira um outro tipo de futebol, está se encaixando, inclusive apostando ainda mais nos jogadores da base. Quem não tem, está numa péssima fase e fica difícil, né, é o Pedro, né, o Pedro, que momento, né, o Gabigol estava lá na tribuna assistindo o jogo, não participou da partida, é a expectativa de que ele possa resolver que se depender do Pedro, está feio de sair gol ali com o atacante, está vivendo um momento horrível. É, quem sabe aí não aparece aí numa fria aí dos próximos programas, se continuar assim, né, mas é, o Pedro é aquele artilheiro, né, que às vezes está numa fase ruim, daqui a pouco acha um gol aqui, daqui a pouco aí está numa fase boa, né, esses atacantes que são bons, a gente sabe que pode virar a chavinha, pode ser nesse jogo contra o Grêmio, vamos ver, o Maracanã deve estar cheio também, será que o pessoal vai lá para ver o Soares, né, se eu estivesse pelo Rio de Janeiro, eu daria um pulinho para ver esse jogo, jogo legal, chance de ver o Soares de perto aí, para o público brasileiro, legal ver o Soares, vai movimentar aí, né, os estádios nos jogos fora de casa do Grêmio, com certeza, legal de ver, e legal de ver o Maracanã, vamos ver se o Maracanã vai encher, né, esse jogo aí que vai ser domingo às quatro também, né. Domingo às quatro, são dois bons jogos, gente, a gente acompanhar, então é bom, né, porque, ó, sábado às quatro, final da Champions League, City e Inter de Milão, domingão com dois jogos, duas televisãozinhas separadinhas ali, ó, para assistir o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras, e também a partida entre Flamengo e Grêmio, outro jogaço que destacamos aqui, nosso jogo...